Olá! Hoje nós vamos fazer dadinhos de tapioca. Quer ver essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. A receita que nós vamos fazer hoje é um aperitivo que serve para qualquer tipo de festa, evento ou então só um lanchinho da tarde. Ele é muito gostoso e fácil de fazer. Ficou interessado? Se liga nessa receita. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 300 gramas de tapioca granulada. Tem que ser dessa granulada, senão não vai dar certo. 300 gramas de queijo coalho. Pode utilizar esse para churrasco mesmo, que é mais fácil de encontrar. 600 ml de leite integral. Pimenta branca. E sal a gosto. Você pode trocar a pimenta branca pela pimenta do reino. Não tem problema. E além de tudo isso, nós também vamos utilizar óleo de soja para fritar. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, eu vou pegar o leite, colocar em uma panela e esquentar ele, até que ele comece a ferver. Enquanto o leite esquenta, eu vou pegar o queijo e ralar ele em um ralador bem fininho. E agora eu vou pegar o leite. Feito isso, vamos reservar esse queijo. Depois vamos pegar uma tigela e colocar a tapioca dentro, a pimenta e o sal. Vamos misturar bem. E assim que o leite começar a ferver, vamos colocar ele na tapioca. E mexer bem. E por último, vamos colocar o queijo. E também mexer. É importante colocar o queijo por último. Assim ele não vai esfriar o leite na hora que nós hidratamos a tapioca. Daí vamos pegar uma forma de mais ou menos 20 cm x 20 cm x 4 cm de altura. Forrar ela com filme plástico. E colocar a tapioca dentro. E colocar a tapioca dentro. Vamos dar uma ajeitada nela. Então cobrir com o próprio filme plástico. E agora vamos levar à geladeira por pelo menos 2 horas, para que a tapioca endureça. Depois que estiver endurecido, vamos tirar da geladeira. Da forma. E também do plástico. E então, é só cortar em cubinhos. E agora é só fritar. E aqui vai uma dica, estes dadinhos que nós estamos fazendo, eu vou fritar eles em óleo. Que com certeza, é o jeito mais gostoso de consumir eles. Contudo, você também pode fazer na air fryer ou então no forno. Caso você vá fazer na air fryer, é só deixar ela a 200 graus e fritar durante 10 minutos. Já para o forno, é só aquecer ele a 180 graus e depois assar durante 15 minutos. Mas atenção, não faça no micro-ondas. Fica uma porcaria. Eu já fiz e não deu certo. Agora, deixa eu voltar à receita. E para isso, vamos esquentar bem o óleo. E colocar os cubinhos para fritar. E quando eles estiverem douradinhos assim, pode retirar. Deve levar 2 ou 3 minutos. E os dadinhos de tapioca ficaram prontos. O ideal para servir eles, é acompanhar com uma geleia de pimenta. Eu já fiz essa receita de geleia de pimenta no canal. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link para ela, bem aqui em cima. Então agora, eu vou experimentar. E mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, dá aquele joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.